Se você é fã de terror e nunca viu a série Evil, meu amigo, você tá perdendo uma série zona E assim, eu vou revogar sua carteirinha de fã de terror Porque essa série que eu já tinha indicado aqui no canal há alguns anos atrás E eu reindico sempre no meu Twitter, final do Twitter e no Instagram também Chegou ao fim com a sua quarta temporada E se você nunca assistiu ela, não se preocupe porque no vídeo de hoje eu vou recomendar ela pra você Falar sem spoilers na primeira parte do vídeo sobre o porquê você deve assistir ela Quais os pontos positivos dela e o porquê eu acho que você vai curtir ela E também, da metade pro final do vídeo, eu vou falar sobre o final da série Sobre o que acontece na quarta temporada, sobre o desenrolar de alguns enredos E sobre como tudo isso termina Então esse vídeo tá bem completo Vou falar do começo ao fim da série Evil E espero que vocês gostem da série, assistam ela Curtam bastante, ela tá lá no Globoplay E se você já curte a série, coloca nos comentários o quanto você gosta dela Pra outras pessoas que estão chegando aqui pela primeira vez Assistirem ela lá no Globoplay, que vai valer muito a pena Quem assiste e gosta, é isso Se você der play e não gostar, assiste errado Mas antes de começar o vídeo, já deixa o like, que é muito importante Se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos e séries de filmes E não esquece de deixar algum comentário, que isso ajuda muito no engajamento E clicar no Boiton Raipá também ajuda Então clica lá, deixa o comentário, clica no like, é isso Como o título da série já indica Que no caso Evil, maldade Essa série aborda muito sobre como o mal Se manifesta na nossa atual sociedade moderna E apesar de apresentar uma narrativa serializada Que no caso são os casinhos da semana a cada episódio Os escritores também conseguem encontrar Um grande caso pra ser desenrolado À medida que as temporadas vão avançando E esse enredo maior aí, que a gente vai acompanhar também Tá conectado ao trio de protagonistas Que no caso é constituído pela Kristen Uma psicóloga estética Pelo David, um padre em treinamento E pelo Ben, um especialista em tecnologia Eles se unem ali pra investigar supostos incidentes de atividade paranormal e demoníaca Em nome da Igreja Católica E eles são os nossos heróis da história Mas obviamente a gente também tem os vilões E o grande vilão dessa história é o Leland Um cara insuportável e bem maligno Que tem como objetivo passar a palavra do mal pra todos ao seu redor Ele quer espalhar o ódio Quer tornar a vida de todo mundo um completo caos E ele tá diretamente conectado com os demônios Que aparecem aí frequentemente na série E que fazem diversas maldades com a humanidade E todos do nosso trio de protagonistas Acabam sendo atormentados por esses demônios À medida que os episódios vão passando A gente vê a Kristen sendo atormentada constantemente pelo George O demônio que aparece na paralisia do sono dela O David também é atormentado pela versão demoníaca da própria Kristen O Ben é atormentado pela Abby e também pelo Jean E todos esses demônios são assustadoramente bem feitos Todos são lindos visualmente Mas são feios ao mesmo tempo Porque eles são muito assustadores Então você fica um pouquinho com medo Fica também um pouco impressionado com o quão bonito eles são O quão bem feito eles são O design de produção dessa série faz as coisas mais absurdas Se tornarem visualmente bonitas de serem vistas Como por exemplo o demônio que gerencia a empresa de fachada ali do Leland Que trabalha pro 60 E também o demônio terapeuta do Leland De que é o consultor dele ali que ajuda ele a resolver seus problemas E também a gente tem outros demônios E um é mais bonito que o outro sabe gente Como que eu posso dizer isso? Mas eu gostei muito As fantasias que eles colocam Que eles não fazem de CGI né São fantasias São muito bem trabalhadas E a cada novo mistério que a gente vê sendo apresentado aqui nessa série A gente também nota Que questões atuais relacionadas à tecnologia Ou à religião extremista Ou às redes sociais Ou ao racismo Ou ao sexismo E até mesmo sobre o sistema de justiça criminal Tudo isso serve pra testar muito as crenças dos nossos três protagonistas E por falar nesses protagonistas Os três tem uma baita química Essa química é envolvente Faz a gente criar uma relação forte com cada um E até os personagens secundários aqui na série ganham momentos pra brilhar Com destaque pras quatro filhas da Kristen Que ganham uns enredos bem assustadores Que eu mesmo ficava tenso em alguns deles A mãe dela também é a Sherry Recebe um enredo Que tem umas boas reviravoltas Uma hora me deixa irritada Outra hora me deixa contente Mas eu sempre tava entusiasmada pra ver Qual era a próxima doideira que ela ia se envolver E claro, a maioral de todos esses enredos é a irmã Andréia Que é uma freira que vê os demônios E ela bate de frente com eles A querida luta com esses demônios De uma forma assim que eu não sei nem explicar em palavras Ela dá uns tapas nele Parece que ela tá pisando em barata em algumas vezes Esmaga alguns Prende outros Ela é uma freira durona E isso me faz dar umas boas risadas em algum momento E faz eu ficar impressionada em outros momentos Mas no geral ela me deixa sempre entretido Eu assisti uma série só com ela batendo em demônios Pra vocês terem ideia E outra coisa que eu amo muito nessa série É que mesmo ela trazendo aquele debate sobre fé versus ciências Ela nunca pende pra um lado Ela nunca fala Ah, você tem que ser sempre cético e acreditar só na ciência Ou você tem que ser sempre crente e ter sempre fé em tudo Não, ela traz a visão de que Às vezes ter fé é muito boa Mas às vezes a ciência tá muito certa E ela contrasta isso a cada novo episódio Então ela faz você ficar confuso de uma maneira muito boa Tanto que os protagonistas tentam explicar o inexplicável E isso acaba subvertendo muito a expectativa das formas mais surpreendentes que eu possa imaginar Porque de um lado o sobrenatural existe aqui na série Mas de outro tem casos que parece sobrenatural Mas na verdade tem mais dedo de humano, sabe? Tem mais coisas da realidade do que do sobrenatural Então tem umas possessões demoníacas que acontecem de verdade aqui na série Mas também tem algumas possessões que na verdade são mais focadas em algo psicológico do personagem Então o personagem não bate pro meio da cabeça E ele acredita que tá sendo possuído e na verdade não tá Em outros momentos a gente vê alguns cultos, algumas seitas também demoníacas Mas em outros momentos também a gente vê que algumas seitas são mais de pessoas mal intencionadas Que querem fazer o mal Não necessariamente com uma intervenção sobrenatural Então não tem ninguém ali fazendo maldade porque é do submundo Na verdade é o próprio ser humano que faz a maldade Então Evil é uma série meta que pega o gênero terror, tenta satirizar ele Porém, por incrível que pareça, mesmo que a série tente satirizar Ela ainda faz um terror muito funcional Mais do que filme de terror séries por aí E o sexo de humor da série que é muito peculiar Nivela bem a tensão que a gente sente em algumas cenas Com a diversão que a gente também sente em outras Então é um misto de emoções muito gostoso de ser acompanhado E infelizmente a série chegou ao final aí com a sua quarta temporada De uma maneira bem prematura Até porque os criadores, o Robert e a Michelle King Não queriam encerrar a série na quarta temporada Eles tinham planos pra mais histórias aí E as cenas enroladas numa quinta temporada E eles até brincam sobre o quanto eles ficaram decepcionados com esse cancelamento na própria série né Tem alguns diálogos aí Que a gente ouve meio que os personagens falando sobre o quanto a crítica era boa, era positiva E também que todos amavam a história E que não havia motivo pro cancelamento Isso é falado num outro contexto Mas é uma indireta basicamente ao que a gente viu aqui né De cancelarem a série E um dos motivos pra cancelarem não foi nem a audiência em si Foi na verdade inúmeros outros problemas que aconteceram Durante a produção da quarta temporada E também durante a produção da própria terceira temporada Que foi impactada pelo Covid Então foi uma temporada muito cara E a quarta temporada que deveria compensar A temporada anterior que foi cara bessa Acabou não compensando Porque também tiveram problemas Que no caso um dos problemas foi a greve dos atores e dos roteiristas Que atrasou a série em um ano E encareceu o valor de produção dela E a série também tava já sofrendo com o corte de orçamento da própria Paramount Que tá ruim das pernas né Não tá tendo dinheiro pra investir E mesmo que a audiência da série fosse boa E fosse uma das séries mais comentadas do Paramount Plus Ainda assim a Paramount preferiu encerrar a produção Porque era uma produção cara Já que tinham vários cenários A série era ambientada em Nova York Que é um lugar caro E eles preferiram encerrar a série Mas eles encerraram a série antes da quarta temporada Ser totalmente finalizada Então eles encomendaram quatro episódios a mais Que foram o 11, 12, 13, 14 Pra encerrar a história Porque os fãs mereciam o final né Então a gente tem que dar graças a Deus Que a série teve um final fechadinho Mesmo que não fosse o melhor final de todos Ainda assim foi o final fechadinho E ela tá disponível no Globoplay Recomendo que vocês deem uma chance Eu pelo menos gosto dela Acho que vocês podem gostar tanto quanto eu E se você assistiu até esse ponto do vídeo Coloca uma cruz nos comentários Pra saber que você viu até esse momento Me conta lá se você vai ou não assistir Ou se você já assistiu Fica comigo porque vamos falar com spoiler sobre o final E não só a série tá no Globoplay tá Se vocês não tiveram Globoplay Tem no Mercado Play As duas primeiras temporadas de graça Então você pode entrar lá no Mercado Livre E tem uma abinha lá escrito Mercado Play E lá tem a série de graça As duas primeiras temporadas Pra você já dar play e assistir elas Curtir O Mercado Play tem anúncios tá Durante a exibição Mas como é de graça Não podemos reclamar E também tem no Universal Plus As três primeiras temporadas Só não tem a quarta E no Globoplay tá completinha Mas é isso Me conta aí nos comentários se vocês vão assistir Ou se já assistiram Marca um amigo pra saber sobre essa série Clica no like também que é muito importante E a partir de agora Vamos falar com spoilers Durante a série Evo Acompanhamos três construtores da Igreja Católica Investigando coisas paranormais E sobrenaturais acontecendo Como por exemplo O Convento Assombrado Ou um elevador manígano Que te leva pro inferno Ou pessoas possuídas pelo demônio Ou um TikTok do mal Que faz as pessoas se machucarem Ou até mesmo Aplicativos que pareciam possuídos Mas na verdade Estavam sendo ali Usados pra rastrear As informações do usuário E literalmente mapear A casa da pessoa É a dica da Kristen E das filhas dela Elas sofreram muito com isso A história da série Não só mostrava isso Que eu acabei de mencionar Como também mostrava seitas Onde pessoas usavam A política e a tecnologia Pra espalharem o mal E isso é basicamente O retrato do nosso mundo moderno Vamos ser sinceros E a trama da série Começou a se caminhar muito Pra um lado ainda mais sombrio Do que tava Quando a Kristen Era sua protagonista Descobriu que um óvulo dela Que tava perdido Foi guardado E depois fertilizado Pela galerinha do mal Comandada pelo Leland E o Leland Era o pai da criança Do óvulo da Kristen Então o mal Foi fecundado Dentro do óvulo da Kristen E era o anticristo Que estava a ponto de nascer E eu gostaria muito De ter visto um pouco mais Sobre o passado do Leland Que a gente viu Um flashback rápido Nessa temporada Mas nossa Se eles tivessem uma quinta temporada Eles poderiam trazer um episódio Só de flashback dele Eu acho que seria tudo A gente saber O porquê o Leland É mal igual a gente vê Que ele é E falando desse grande vilão A gente viu que durante Os episódios da quarta temporada E durante os episódios Da outras temporadas também O nosso trio de heróis Tava tentando sabotar Os planos do Leland Enquanto ele Tinha suas próprias cartas Na manga Que no caso Que no caso Uma delas Era o marido Da Kristen O Andy Que foi usado Por ele Como marionete Pra tentar matar Ali tanto uma das filhas dele Outro também Pra mexer com a cabeça Da Kristen E a própria mãe dela A Sherry Tava do lado do mal Por boa parte do tempo Aí durante as temporadas E do nada Nessa quarta temporada Ela mudou de lado Principalmente quando ela percebeu Que o Leland Fez o Andy Quase matar uma das netas dela Então ela ficou injuriada Ela até pegou ali O nosso pequeno anticristo E foi batizar ele ali Pra ele não conseguir Ser usado pelos demônios E ela também se virou Contra o Leland São os demônios Né, os 60 Porém ela falhou nisso Naquele enredo do tornado Ela tentou fazer isso E tadinha Foi empurrada pela janela Porque o Leland Foi ajudado por um demônio Nesse momento E eu fiquei Caramba, que raiva E é engraçado Que era pra ela Estar nessa situação De vida ou morte No final da quarta temporada Então o final da quarta temporada Era pra terminar no episódio 10 E a gente saberia O destino dela Lá no começo da quinta Mas aí como a gente teve Esse rolê Da série ser cancelado Eles tiveram que encerrar O enredo dela No décimo primeiro episódio Da quarta temporada E no caso Eles fizeram o que? Mataram ela ali na cena do hospital A Kristen sofreu um pouco E assim Sinceramente Eu achava o enredo da Sherry Muito interessante Eu achava ela um porre Pra ser sincero também Mas a atriz A Christine Letty Era tão bom interpretando Essa personagem Que eu adorava Acompanhar as doideiras Que ela fazia Tanto que eu fiquei até chateado Quando ela morreu E ainda mais chateado Pela forma com que Acabaram encerrando O enredo dela De uma maneira rápida Porque ela merecia Mais um desenvolvimento Eu acho que ela não morreria No primeiro script Assim se tivesse Uma quinta temporada Talvez ela ficasse hospitalizada E tivesse todo o enredo Dela no hospital Com o Leland Tentando matar ela Ou algo do tipo Mas enfim Fiquei bem chateado Com a forma com que Acabaram com o enredo dela Assim de uma maneira Tão rápida Ela não merecia mais Tanto que eu acho Que ela podia ter conversado Com a Kristen Antes de morrer Falaram sobre o Andy Ser manipulado por ela E pelo Leland Pra Kristen pelo menos Saber um pouquinho mais Sobre ele Mas pelo menos Antes dela morrer A Sherry deixou um monte De evidências De que o Leland Estava fazendo coisas erradas E os quatro episódios finais Foram focados No julgamento dele ali Pra ele ser condenado Pelas trocentas coisas Que ele fez de errado Como perseguir as filhas Da Kristen Como também ele É meio que ter Aquele laboratório De pessoas sendo Mexidas na casa dele E de um monte De outras coisas Enquanto isso A gente também viu Todo o desenrolar Do bebê anticristo Que o Leland Tava cuidando Sendo passado Pra Kristen Já que ele foi preso E ela era a mãe Biológica dele Então ela passou A cuidar desse bebê Mas assim O merda do Leland Tinha um advogado Demônio pra proteger ele E esse advogado Convenceu o juiz Desse caso dele A vender a alma E decapitar A testemunha principal Que poderia colocar o Leland Na prisão E essa cena ali Cortando a cabeça dela Foi muito chocante Do juiz ali Arrancando essa cabeça Depois desovando o corpo E foi revoltante Ver o Leland Se safando mais uma vez Mas como era o final da série Eles não deixariam Se safar assim Então eu fiquei um pouco puto Quando eu vi ele se safar novamente Mas a série compensou Mas a gente já vai falar disso Dessa compensação Antes eu preciso mencionar Que a igreja dispensou O nosso trio de consultores Porque eles estavam sem money A igreja estava sendo fechada E os três aí Procuraram novos caminhos Pra seguirem Mas enquanto eles também Procuravam esses novos empregos Eles também investigaram Seus quatro últimos casos Um deles envolvia uma pessoa Que dizia que era A filha da Kristen do futuro Que veio pra alertar ela Do mal que vai acontecer E eu gostei muito desse episódio Principalmente pela Reviravolta doida da moça Que falava que era do futuro Na verdade Ser uma maluca Que estava no mesmo centro Psiquiátrico que o Andy estava E ela era amante dele E a Kristen termina com ele Depois de descobrir Que ele estava traindo ela E esses dois fogem juntos A gente nunca tem um desfecho Sobre onde eles foram O que aconteceu com eles E por falar no Andy Como eu disse Eu fiquei bem chateado Com a forma com que Encerraram o arco dele Colocaram ele Pra atrair a Kristen E eu acho que ele Não teria feito isso No enredo original Da quinta temporada Ele também não era o personagem Mal como a série Trata ele nos episódios finais A gente sabe que ele foi Totalmente influenciado Pela lavagem cerebral Do Leland e da Cherry E isso nunca foi dito Pra Kristen Então assim Ela não sabe disso Encerra o enredo De uma maneira meio Desgostosa E eu fiquei chateável Com a forma com que Descartaram o personagem Não deram Encerramento adequado E ainda nesses enredos finais A gente teve o enredo De um cara Que achava que estava possuído E realmente estava E também tivemos um enredo Sobre uma espécie De Stephen Hawking Sendo um canalha E a gente viu Que ele estava sendo manipulado Nesse mesmo enredo A gente teve comentários Sobre a ilha dos Epstein Também vimos o episódio De IA Que recriava as pessoas E também o episódio Dos Doppelgangers Que foi bem legal aliás E o episódio Do acelerador de partículas Que foi um pouco No começo dessa temporada E claro O episódio final Da contagem regressiva Do Oculus VR Que culminava na morte Da Kristen Que obviamente Não aconteceu Então ela não morreu Mas o Leland Tentou matar ela Só que ela deu um bote nele Quase matou ele O David e o Ben Que não deixaram ela fazer isso E eu estava Mata, 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 mata E aí eles apareceram E eu falei Não Eu creio O Leland morto Só que assim Eu fiquei pensando Ai se eles levarem Para a polícia de novo Eu vou ficar puto da vida Porque a polícia Não vai fazer nada Contra esse bosta Do Leland Eles tem que levar Para um lugar De assim Ele não morra Mas ele sofra E eles fizeram isso Lembram daquele monastério Lá do episódio S de silêncio Lá da segunda temporada Então eles levaram ele lá Deixaram ele com a irmã André Com os monjos lá Prenderam ele eternamente No armário demoníaco E agora ele está fudido Porque ele está numa solitária Eu acho que não tem coisa pior Do que ficar preso Sem comunicação com o mundo exterior Ficar preso ali Com um monte de monge Com a irmã Andréia Ah eu teria medo De ficar com a irmã Andréia Se eu fosse do mal Porque essa senhorinha freira Não tem medo da maldade Ela bate na maldade Eu li ela na dia do mal Então eu teria medo da irmã Andréia E eu amo a irmã Andréia Meu Deus que mulher Que mulher foda E nesse desfecho Ben consegue um emprego De TI bem pago E por algum motivo Jean que estava atormentando ele Parece ter sumido Sem alguma explicação clara Pelo menos não percebi isso Já a Kristen abre o próprio consultório De psicologia Na casa dela E o David está prestes A se mudar para Roma E ele acaba combinando A Kristen para ir junto com ele E obviamente O David quer ficar com ela Porque eles se gostam Eles tem um amor ali pelo outro Mas a gente não sabe Se ele vai ou não abandonar a igreja Ou por isso E ela acabou levando As meninas para Roma Junto com ela E até o Timothy O nosso bebezinho de Cristo Que do nada Apresenta uma carinha demoníaca Fofa nesse final E isso deixa claro Que o batismo dele lá Não foi tão eficaz Quanto aparentava ter sido E a mensagem que a série Quis passar com esse desfecho Pelo menos na minha visão É que o mal sempre Vai existir Não importa se você Acabou de derrotar o mal Que estava assolando A sua família Os seus amigos As pessoas próximas a você O mal sempre vai existir Mas ao mesmo tempo O bem também existe E você pode ser esse bem E confrontar o mal Sempre que ele aparecer No seu caminho Tanto que a mensagem Que a série também Quer passar ao longo De todas as temporadas É que o mal Está infiltrado em grandes corporações Ele está usando os algoritmos A tecnologia Para fazer coisas mais Assustadoras e malignas Para as pessoas Então ele está infiltrado Em muitos locais Que a gente nem imagina Tanto que a tecnologia Está sendo usada Aqui na série Em vários momentos Para espalhar a maldade E a gente vê Que ela vai ali Diretamente no nosso cérebro E emite impulsos Para a gente fazer coisas erradas Tem também os VR Apresentados aqui Que trazem maldade Redsets também Mas a tecnologia Também é usada Em outros momentos da série Para mostrar que Às vezes a maldade Está sendo manipulada Tecnologicamente Então Eu acho a analogia Feita aqui perfeita Super inteligente E é uma das coisas Que sempre me fazia amar Ainda mais evil Os casos da semana Eram perfeitos para mim Eu amo o caso da semana Mas o ponto é Que o mal sempre vai existir E a gente tem que estar lá Para combater ele E isso traz também A visão de que o Leland Foi derrotado nesse final Mas os 60 Da empresa que ele trabalhava Ainda continua solta E eles estavam trabalhando Naquele app Para espalhar a maldade Para todos Porém Se depender dos nossos heróis Eles não vão conseguir Espalhar esse mal Que eles tanto querem E eu acho que evil Tinha um baita potencial Para desenrolar mais enredo Numa próxima temporada Numa quinta temporada Trazer o Timothy Como o anticristo E talvez Alexis A filha da Kristen Como a rival Ou talvez A pessoa que pudesse mudar Ele para melhor Já que a gente vê Que as filhas da Kristen Tem toda essa relação Com a maldade Elas sempre estão de cara Ali com alguma coisa E elas batem de frente A gente também vê Que essa filha da Alexis Tem esse rolê com a igreja É uma conexão espiritual Então vê esse confronto Essa é muito da hora A gente poderia também ver O desenrolar da Kristen Com o David Na próxima temporada Tem muita coisa Que poderia ser desenvolvida Na próxima temporada Mas tristemente A aventura que a gente acompanha E vou até agora Acabou, chegou ao fim E eu achei que Para um enredo feito às pressas Em quatro episódios Eles conseguiram encerrar A série muito bem Eu achei a quarta temporada De um modo geral Muito consistente Os episódios eram amarradinhos Eram divertidos Tinham um contexto Muito legal E foram até melhores Que a terceira temporada Que sofreu muito com o Covid Então os episódios tiveram Que ser alterados Remanejados E acabou que o ritmo Da temporada Ficou muito diferente Do esperado Mas nessa quarta Eles conseguiram Reafirmar O que eles já tinham feito Na temporada anterior E conseguiram trazer coisas novas Então eu gostei bastante Da quarta de um modo geral E eu sempre vou lembrar Dessa série com muito carinho Porque eu adorava ela E era isso que eu tinha Para falar nesse vídeo de hoje Contem aí se vocês gostaram Tanto do conteúdo dessa série Da quarta temporada Que vocês acharam do final Que vocês esperavam Para a quinta Coloca tudo nos comentários Deixa o like Que é muito importante E se assiste até esse ponto do vídeo Coloca um demoninho no final Porque a gente já deixou a cruz Lá na parte com spoilers Agora o demoninho Coloca lá para saber Que vocês viram até esse momento Eu fico por aqui gente Grande beijo Até o próximo vídeo E tchau